Olá, meu povo, sejam bem-vindos. Hoje, segunda-feira, dia 7 de outubro. Eu vou iniciar aqui esse vídeo e vou até mostrar aqui o porquê que eu estou, inclusive, fazendo essa gravação, no sentido de que, o que muita gente, às vezes, não consegue entender, o quanto que petistas, os petralhas, segundo os incautos, aí o pessoal da extrema-direita que gosta de julgar aqueles que admiram o Lula, não conseguem entender o que nós temos, o que acontece conosco, que a gente admira tanto, assim, esse senhor, né, esse cidadão, que é o Lula, o que ele tem? E aí eu quero mostrar aqui para vocês, de um modo especial, de um modo muito particular, da minha parte, o que que me faz, assim, admirar, a ter admiração com o Lula, e olha, não é de hoje, de muito tempo. Isso vem desde 1988, desde 1988, antes da eleição, lá da disputa de Lula com o Fernando Collor de Mello. Mas olha só, eu vou aqui passar um vídeo aqui para vocês, tá, é da revista Fórum, é bom que fique bem claro, tá, que é um vídeo da revista Fórum, que eu estou pegando aqui, e eu vou mostrar aqui também, tá, a titulação e tudo mais, é do site da revista Fórum, é, que diz respeito à recepção dos repatriados lá do Líbano, né, dos refugiados lá do Líbano, tá, que estão sendo resgatados, então, pelo presidente Lula, ou seja, o presidente Lula está, então, já teve um avião, não sei se tem mais um outro, né, com a chegada desses repatriados. Mas só que tem, às vezes, alguns detalhes importantes, que muitas vezes você não vê, que normalmente você não vê na imprensa por aí, tá, porque geralmente, principalmente, essa imprensa corporativa que nós temos por aí, eles não fazem questão de ficar mostrando esse tipo de coisa, não, né, eles querem apresentar um Lula, é, um Lula como se fosse como qualquer outro presidente da república, eles não conseguem apresentar, assim, o que que o Lula tem de diferente, o que que o Lula tem de especial, essa é a grande verdade, o que que ele tem de especial, e é esse tipo de coisas, assim, que me admira no Lula. O que me admira no Lula não é apenas o Lula político, né, esse Lula político, Lula petista, ou qualquer coisa assim. Não, o que me admira muito no Lula, além do Lula político, é o Lula humanista. Essa capacidade que uma pessoa como essa, presidente da república do nosso país, tem essa capacidade de ser generoso, de ser carinhoso, de, ao mesmo tempo, estar do lado dessas pessoas que estão sofrendo, porque toda essa pessoa, essas pessoas brasileiras, lá no Líbano, correm, né, ou correram um sério risco, por exemplo, de serem atingidos, de morrerem, porque a gente sabe que essa guerra lá, não tem uma miragem apenas lá, como a gente se engana, apenas os terroristas. Ou seja, todo mundo entra na dança, todo mundo entra na dança, estão sujeitos a morrerem, né. Então, o Lula, de repente, com esse gesto humanitário, isso que é o maior gesto de humanidade que existe na face da Terra, um presidente como esse, né. Eu vou mostrar aqui, então, esse vídeo da Revista Fórum, porque esse vídeo mostra um lado, um lado muito emocionante, um lado muito interessante, tá, desse rapaz, que ele tem, assim, o reconhecimento de tudo que o Lula está fazendo por eles. Ele tem esse grande reconhecimento, e a gente percebe, assim, o que vem de dentro desse rapaz, né, o que está dentro dele. Essa emoção que vem de dentro, essa, tipo assim, esperando, assim, o momento de chegada para poder abraçar o presidente da República. De dizer o seu muito obrigado, muito obrigado, presidente, por esse trabalho, esse gesto de humanidade sendo feito pelo Senhor. Vou, então, agora, mostrar aqui para vocês, passar aqui o vídeo, tá bom? Olha só aqui. Te amo, estamos salvos, obrigado, viu. Com certeza, vou dar um beijo na testa, na bochecha, papai de todos nós, hein. Olha o reconhecimento dele, olha o abraço dele, o presidente Lula. O que o governo está fazendo é uma operação espetacular, maravilhosa. Vocês precisam ver o tratamento. A gente se sentiu bem honrado. Foi uma luz, sabe, no fundo, no fundo, no escuro. Quando chegamos no aeroporto, viu uma bandera do Brasil. A gente falou que a bandera acabou, a gente não vai morrer mais, que eles não vão atacar mais. Não, eu só agradecer o Lula. Eu quero agradecer a cada brasileiro, que sempre ajudou a gente. Então, tá aí, muito emocionante, né, muito interessante, assim, esse rapaz, assim, esse reconhecimento dele por tudo o que o Lula vem fazendo, né, em prol dessas pessoas, desses brasileiros e brasileiras, sendo salvas, né, ali do Líbano, do grande risco, do grande perigo que essa gente toda vem, de repente, passando ali, correndo risco de morte, como nós já sabemos. Mas a grandeza de Lula está aqui, tá, que fez questão de ir lá, recepcionar, um por um. Ficou ali, na escadaria, ali do, né, cá no chão, né, do avião, abraçando cada um, né, e cada um que descia, cada uma que descia de lá também, vinha até o presidente, abraçava ele, agradecia e assim por diante. É isso que nós brasileiros, cada um de nós, deveríamos fazer. Deveríamos agradecer esse presidente da república, por tudo que ele faz, por tudo que ele já fez, inclusive, pelo nosso país. Pelos seus projetos sociais, por esse olhar, esse olhar, né, que esse presidente tem, pelas pessoas que mais sofrem, que mais necessitam aqui no nosso país. É esse tipo de gesto é que é o certo. Não a gente ficar jogando pedra, não é por aí, o caminho não é esse. E a gente ficar, assim, recheado de fake news, e sai jogando pedra em cima do presidente Lula, sem saber, assim, no fundo, quem é a pessoa do presidente Lula. Quem é o presidente Lula? Quem é o Lula, enquanto pessoa, enquanto ser humano? Enquanto tem essa capacidade, assim, de ter esse gesto humanitário? Isso é de uma grandeza enorme para todos nós. Porque é disso que o nosso mundo está precisando. O nosso mundo não está precisando de guerras, o nosso mundo não está precisando de violência, o nosso mundo não está precisando de ódio, o nosso mundo está precisando de gestos como esse, como esse do presidente Lula. Assim como ele foi lá no Rio Grande do Sul, aquele gesto dele também, da sua ida, lá com os flagelados do Rio Grande do Sul, das enchentes, aquela coisa toda, o abraço dele, o aconchego, aquilo é de uma grandeza que não tem tamanho. e não dá como medir tudo isso. E o que a gente sabe é que, até hoje, Lula continua olhando para esse povo, olhando para esse povo sofrido, desenvolvendo projetos sociais para que atenda às necessidades da população mais sofrida do nosso país. É isso que eu queria dizer para vocês hoje aqui. Eu fiz questão de mostrar isso aqui, porque a gente precisa mostrar isso para que as pessoas vejam, para que as pessoas entendam o que há de diferente no Lula, o que há de diferente no presidente Lula em relação a inúmeros políticos que nós temos aqui no nosso país e que não têm uma capacidade, um gesto humanitário como o Lula tem. Um abraço e até a próxima.